Uau! Agora eu entendi a parada da calcinha. Aí, Fatinha! Arrasando o quarteirão, hein? Literalmente. Aí, Brunito! Todo mundo falou que você adorou meu outdoor. Eu não. Mas esse bando de homens aí se amarrou, né? Você deve estar adorando, né, Fatinha? Tô. E aí? Você não queria um tempo pra cuidar da sua vida? Então, a minha agora é problema meu. Agora, olha bem pra essa foto. Porque é só assim que você vai me ver de calcinha. Tá bom? Quer mais alguma coisa? Tem mais uma coisa, sim. Ai, que que é, Bruno? Fala logo. Você lembra quando eu te pedi um tempo pra conseguir organizar a minha vida? Eu achava que era só um tempo mesmo, Fatinha. Mas eu tô vendo que a gente não tem mais volta. Acabou. Fala assim, Bruno. Tá tudo bem aí? Elio, arrasta. Vamos nessa. Bora. Ô, Bruno! Deve ter mais outdoor meu espalhado por aí. Então por que que você não vai ver se eu tô na esquina e para de mexer o saco? Ó, cansei de você. Vambora não, gringos. Fez. Ubra,微a. Moreno? Tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? Bruno, 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 você tá bem? Tinha um pesadelo. Quer contar? Quando conta, não acontece. Não, maninha, isso já era. Eu tenho que sair. Agora? É, agora. Tchau, maninha. Shhh, shhh, de nada. Boa noite. Boa noite. Você tem certeza que você quer fazer isso, mulher? Para de ser peidão, me ajuda aqui, vai. Isso não vai dar certo, isso daqui é perigoso. Nessa hora é tranquilo, cara. Tranquilo, tranquilo. E aí, ajuda com as caras. Não acredito que você conseguiu me convencer a te ajudar. Sabe que a gente pode acabar sendo preso, né? Eu prefiro ser preso do que internado no hospício. Eu tô ficando maluco com isso. É, você tá ficando maluco mesmo, tá ficando maluco. Você é a única pessoa que eu conheço que sonha com a Fatinha e tem pesadelo com ela. Mas tá cala a boca, me ajuda, ela não atrapalha. Tá daí, vai. Foi. Foi, foi. Bota, bota, bota mais. Olha aqui enquanto eu vou subindo. Sobe, 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 sobe. Moleque, isso é crime. Você tá danificando uma obra de ártica. Não consigo nem ver isso. Quem não consegue mais ver isso aqui sou eu. Ah, é, mas isso daí deve estar na cidade inteira, Ucrânia. Eu não tô nem aí, mas na minha rua não vai ficar. Eu tô ficando o saco cheio já. Ai, pinta isso logo. Fica de olho aí. E aí, quem quer ver The Big Little Fátima antes do colégio? Que animação, let's go. Ó, podem preparar The Cameras, ok? Porque vocês vão tirar muitas pictures, meus amores. Vocês vão ver. Oitava maravilha é do Rio, ok? E aí? Tcharam! O que? Quem fez isso quando eu te dou? Não acredito. Que isso, Amor? Ooooooo!